Toda a eficiência da Klabin começa ainda nas florestas, que apresentam um dos maiores índices de produtividade do mundo. Assim, avançamos em novas soluções, mantendo contratos baseados em critérios mundiais de qualidade. Para se ter ideia, com a viabilização da Klabin, 33 produtores rurais do Paraná conseguiram certificação internacional que atesta a madeira como responsável sob critérios ambientais, econômicos e sociais. Isso somente em 2017, totalizando 286 produtores que mantiveram a certificação desde 2013. Isso acontece porque a Klabin não abre mão de usar e promover o uso de madeira certificada, inclusive para complementar a produção de suas florestas plantadas. E, por outro lado, os produtores recebem um valor adicional por sua produção, ficando ainda qualificados para atender outros mercados. A Klabin também conquistou importantes certificações de exigentes instituições internacionais que usam diferentes critérios de avaliação. Isso revela muito sobre a nossa conduta e forma de atuar e planejar o futuro que queremos. Além disso, a Klabin é responsável por ações de empoderamento e projetos de desenvolvimento das sociedades nas regiões onde atua. Exemplo disso é o projeto Semeando Educação, que fortalece a gestão de escolas públicas estaduais de três municípios da região dos Campos Gerais no Paraná e tem como objetivo integrar a comunidade escolar e melhorar o desempenho dos alunos por meio de metodologia de gestão. Os resultados são mensurados a partir de avaliações nacionais, como o IDEB e a Prova Brasil. Em paralelo a isso, a Plataforma de Investimento Social Privado promove investimentos em quatro frentes. Educação, desenvolvimento local, educação ambiental e cultura. São mais de 20 projetos em exercício atualmente. 160 mil alunos beneficiados em apenas um deles. Isso porque a Klabin acredita em gente e cuida de gente. Seu principal valor é a saúde e segurança de seus colaboradores. Sabemos que a eficiência operacional está fundamentalmente relacionada ao desenvolvimento de pessoas. Por isso, a empresa investe de forma permanente no engajamento e na formação de sua equipe, sem descuidar de qualquer detalhe que possa comprometer a integridade de cada um. O resultado é a qualidade de vida. Em 2017, por exemplo, a Klabin ficou entre as dez melhores empresas para se trabalhar no ranking da plataforma Love Mondays, que realizou mais de 9 mil avaliações com colaboradores de diversas empresas para apurar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o bom ambiente de trabalho e o tempo reservado para a família. Temos muito orgulho de valorizar o que realmente é prioridade para todos. Klabin. Soluções para um futuro renovável.